Bem-vindos Leonino, esse é o nosso segundo vídeo falando da terceira e da quarta semana do mês de maio Vamos saber como é que será o amor para você Leonino Você é novo no canal, por favor se inscreva, dê seu like, compartilhe nosso vídeo e ative o sininho Porque todo mês aqui em nosso canal terá previsões, ok? Do seu signo, sempre dois vídeos, ok? Muito obrigado pela sua visita Vamos saber aí como é que será o amor, né? O amor para você nessa terceira e quarta semana de maio Fechando o mês de maio Leonino Terceira, quarta Isso aí é a carta do homem E saiu aí a carta do trevo A carta do homem, né? Ela favorece aos Leoninos, os homens do signo de leão, ok? Então é o momento que vocês estão radiando muito, né? O seu espírito está radiante, está bastante atraente, bastante sedutor Então favorecendo o momento aí para atrair mais de uma pessoa na vida de vocês aí, Leonino Já nós fechando aqui, né? A quarta semana do mês de maio Fala sempre, está falando sempre na... você viu que a passagem de você está sendo sempre a carta do trevo Que ela fala de obstáculo a ser superado Então a gente está falando aí no amor, não é? De repente enquanto casal é momento passageiro, mas um pouco de turbulência, né? Um pouco de desentendimento, mas é o seguinte, é passageiro E eles servirão de aprendizado aí para fortalecer melhor vocês quanto casal, ok? Fechando o mês de maio aí no amor para você, Leonino Vamos saber agora como é que será trabalho e finanças para você Nessa terceira e quarta semana de maio Terceira e quarta Saiu a carta das nuvens de novo E saiu a carta da raposa Aqui no trabalho estamos falando aqui da carta da nuvem Ela representa confusão mental, né? Você é aéreo Então é o seguinte Ela pede cautela enquanto você assinar documentos, né? Fazer acordos nesse mês Então está um momento de confusão para você tomar decisões Então por favor, é como todas as nuvens É o momento passageiro, então mas mesmo assim você fica de alerta para você, né? Cuidar de assinar documentos, fazer acordos E aqui nessa fechando o mês de maio Saiu a carta da raposa Ela fala o que a carta da raposa? Ela fala uma carta de alerta Então cuidado com pessoas no seu trabalho Com energias pesadas Pessoa que pode afetar um pouco o seu lado espiritual, né? Então o seu lado com energias negativas Então tirando isso Você vai passar de letra aí um mês de maio no trabalho, ok? Vamos saber agora como é que será a saúde para você aí, Leonino Terceira e quarta semana de maio Saiu aqui Terceira e quarta Saiu a carta aqui do jardim Dos caminhos, desculpa E a carta aqui E a carta dos livros A carta dos caminhões, ela fala assim sempre, né? Qual a melhor direção a você tomar, né? De repente você está passando por um momento aí de, né? Sua saúde um pouco abalada E a gente está falando sempre, sempre, sempre Do sedentarismo, né? Porque a gente está sempre nesse corre-corre da vida Então o corpo dá sinal para a gente E esse vai ser o momento de você, Leonino Aqui nessa terceira semana, tomar decisão, né? De repente aí mudar de rotina, né? Porque é o seguinte O sedentarismo em nada vai contribuir Nunca vai somando, ok? Então é melhor você tomar decisão Enquanto o corpo está te dando sinal no início Para você tomar decisão de mudar de rotina Como uma dieta Fazer exercícios, né? E cuidar mais de você Então você aqui pode tomar a sua decisão Melhor decisão E aqui a carta do livro Ela fala de você disposto, né? Mas assim, pode passar por algum check-up Nada sério Mas é um momento assim para você aprender A lidar, como eu estou falando aqui Nesse sentido, né? Dos dois Você aprender a cuidar mais de você Então você se conhecer melhor, né? E assim se amar, né? Também Porque aí vai cuidar E você vai saber cuidar mais Tratar você melhor, ok? Cuidar melhor dos seus problemas aí Que estão de repente apintando aí para você Alguns problemas de estresse, ok? Mas aí você mudando de rotina Exercício, dieta Pode resolver sua saúde aí No mês de maio, Leonino Muito obrigado pela sua visita Foi o nosso segundo vídeo Mas assim, todo final de vídeo Tem uma tela para você até voltar Para a previsão anterior, ok? Muito obrigado pela sua visita, Leonino